E a gente já começa com denúncia no que se refere à falta de iluminação pública. O morador do residencial, Dom Reinaldo Pinder, logo ali na entrada reclama da lâmpada de um porte na porta de sua casa que não acendem. E ele diz que já faz muito tempo que ele está lá reclamando e nunca colocaram. Ele está cobrando algo que é de direito dele, a questão da falta de iluminação pública. Não tem esse negócio. Eu vejo muita gente aqui fazendo indicação de iluminação pública na Câmara de Vereadores, sendo que isso é obrigação do município a dar iluminação pública. As imagens, esse vídeo ele fez e você confere aqui no Coroatã na TV. Põe na tela. Aqui do residencial, Dom Reinaldo Pinder, porque eu já fiz uma reclamação sobre esse posto aqui, da avenida aqui, pela entrada. Eles ajeitaram de lá e de lá, mas só que esse aqui eles não ajeitaram. Aí eu já fui lá reclamar e eles nunca vieram ajeitar. E aí nós estamos pagando essa iluminação pública, essa iluminação aqui. Aí nunca acendeu essa lâmpada aqui. Aí eu trabalho aqui no meu estabelecimento, aí corre o risco até das pessoas assim, né? Porque a gente trabalha e aí sem segurança. Aí aqui fica escuro. Aí eu estou fazendo essa reclamação aí, porque não tem lâmpada aqui nesse posto aqui. Já faz muito tempo que não tem lâmpada. Só daquele outro lado e aqui não tem. Então eu quero fazer essa reclamação aí, pra alguém tomar providência sobre essa iluminação aqui que não está acendendo. Pra alguém tomar providência sobre essa iluminação aqui que não está acendendo, viu? Muito bem, então tá aí. Atenção ao Departamento de Iluminação Pública. Atender aí o morador. Fica bem na entrada logo do residencial, Dom Reinaldo Pinder. Tá bom atender aí. Rapaz, que situação, hein? Tá bom, então. Vamos lá. Obrigado.